É um dos lugares que tem mais conexões de estradas que eu conheço aqui no estado de São Paulo. São várias estradas que saem daqui de Casa Branca e vão no sentido interior, vão no sentido capital, empresas de logística. Muitas delas estão aqui na região de Campinas. Essa estrada é conhecida como Campinas-Mujimirim. Ainda vamos andar bastante até chegar em Mujimirim, mas é como o pessoal conhece. A gente vai na SP340 e essa aqui nos leva até Campinas. É toda pista dupla até lá. Ajustamento, sinalização, estrada bem madura já. Música Música O pedágio aqui, 6 e 10. Certinho, tá? Música 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 Mais um pedágio aqui. O pedágio aqui é 6 e 80, nos dois sentidos e moto não paga comercial por eixo. Música 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 Música